Durante séculos, a prudência foi vista como sabedoria de vida, orindo duas coisas, a fé e a razão, modulando suas experiências, para que você pudesse tomar sábias decisões. E santificação é isso, tomar sábias decisões em Deus, iluminados por Deus, para que a gente tenha fé suficiente nele, no seu poder, na sua providência, para que isso forje uma razão capaz de contemplar a Deus na vida, para que isso junto nos dê experiências de sabedoria. Então, hoje nós vamos falar sobre a prudência, e que o Senhor nos abençoe. Deus, obrigado pela tua presença aqui, nos faça tua experiência maravilhosa, para que sejamos uma igreja marcada pela virtude da prudência, no teu nome, que é a luz verdadeira, que nos faz acessar as verdades sublimes da existência. Estejam conosco, Espírito Santo. Em nome de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, esse texto é maravilhoso. É uma sequência de conselhos que Paulo vai dando para a igreja que está em Éfeso. E boa parte deles tem a ver com a moralidade sexual, não agir como qualquer um em todos os assuntos, não se embriagar, não agir como um tolo, e ele resume isso tudo como sejam prudentes e façam o que é bom. A bondade e a prudência são virtudes que nem sempre são levadas em consideração no fazer da igreja, mas elas são centrais, estruturantes, e é por isso que eu ia te falar mais sobre prudência. Precisamos ser prudentes, como Paulo nos aconselha, para que a gente não seja nécio, tolo, porque a sabedoria que vem de Deus, do Espírito Santo, que nos enche e enche a igreja, nos faz todos os dias caminhar por um caminho de prudência. Muita gente se julga prudente porque ao atravessar a rua ele olha para os lados, mas ser imprudente pode ser bem mais profundo que isso. Veja, se você tomar a visão da sua vida por suas paixões, movido pela ira, pela raiva, pelo orgulho, pela insensatez, ou guia a sua vida por motivos não nobres, isso é imprudente. Porque você pode ser uma pessoa planejada, organizada, mesmo assim é imprudente, porque o propósito para o qual Deus destinou a vida dos seres humanos não se realiza se o seu projeto chegasse a cumprir. Ou seja, você sonha coisas que Deus não sonhou para você. Isso é extremamente imprudente, por mais que você seja organizado. Porque, às vezes, você não está sendo movido por impulsos imediatos, se você já é uma pessoa imediatista, mas os motivos pelo qual você escolheu trilhar não são nobres. Sabe? E isso é um problemaço na fé cristã. Nós temos que ser prudentes. O primeiro passo da prudência é você não se guiar com suas paixões, mesmo que sejam paixões organizadas. Porque nem sempre as nossas paixões são impossíveis. Elas, às vezes, cristalizam e criam sistemas de vida que não condiz com a vida que o Espírito de Deus quer para você e quer te guiar. Às vezes, ser movido pelo impulso do Espírito Santo, pela vontade da trindade que muda nossos caminhos, esse, sim, é o caminho da prudência. Prudência é mais do que ter uma agenda bem organizada. É ter uma agenda organizada com as vontades de Deus para você. Você tem que se perguntar, o caminho que você escolheu ter na existência, na vida, na sua história, são os caminhos que Deus quer que você percorra? Você tem certeza de que está cumprindo os propósitos e os valores do Senhor na sua vida? É assim que você mete a prudência. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas, reverberando as dicas de Paulo para a igreja, para que a gente possa pensar. Nós somos a igreja prudente? Você é uma pessoa prudente? Você tem a agenda de acordo com as propostas de Deus para a sua vida? A primeira coisa é a reflexão. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida cheia de reflexões. A Bíblia chega a dizer que se você quer ter uma boa vida, você precisa frequentar mais velórios do que festas. Porque onde há um velório, geralmente há reflexão sobre o propósito da vida, sobre a finalidade da existência. Esse é um conselho de sabedoria. Ou seja, não sei que ficar aí procurando velórios para lá para cá, mas o espírito da coisa. Pensar sobre os propósitos da existência. Uma vida cristã é uma vida refletida. Pessoas que são capazes de sentar para se analisar. Nas infecções emocionais, que é bom que se faça logo quando se acorda. É bom fazer um checklist. Mas mais do que preencher uma folha com várias tarefas, é pensar onde essas tarefas me levam como filho de Deus. Essas tarefas me levam a amar mais. Essas tarefas incluem aqui o perdão. Essas tarefas incluem aqui ter tempo com Deus. Enquanto eu trabalho, lavo vazio, faço as coisas em casa. Pensar sobre a glória de Deus na minha vida para que eu não me perca, para que eu não me distraia. Sabe? E aí isso vai te fazer só uma pessoa mais prudente. Reflexão. Uma boa reflexão, geralmente ela é fruto de uma luta, de uma guerra, que é vencer a preguiça de pensar. Porque talvez você pense, ah, eu não tenho preguiça de pensar porque eu leio um monte de coisas e tal. Eu converso com um monte de gente interessante. Mas não. A preguiça de pensar sobre si mesmo. Está certo que tem gente que é hiper preocupado consigo, mas você fica se lendo o tempo todo e tem uma confusão. Mas o oposto disso seria a preguiça de auto-reflexão. A preguiça de pensar sobre quais os rumos eu estou tomando na minha história. Sabe? Então eu preciso vencer isso. Vencer esse tipo de preguiça. Para que você possa ser uma pessoa prudente. E seguir em frente. Fazer uma auto-análise. Pensar por que você faz o que você faz. Por que você reage, de certa maneira, em situações de pressão. Por que você se rita com facilidade. Por que você tem preguiça de certo tipo de conversa. Que vai resolver um problema na sua história. Enfim. É preciso fazer uma auto-análise profunda. E aí o primeiro passo é vencer a preguiça de pensar sobre si mesmo. Para que você possa fazer uma boa reflexão. Você precisa achar tempo para isso. Eu já disse aqui que você pode fazer isso no seu devocional. Mas você precisa colocar o horário fixo do seu dia para que você possa pensar. Algumas pessoas praticam isso quando vão dormir. Sabe? Ela senta na cama. Ela olha a Bíblia. E vai pensar como foi o meu dia. Como eu agi. Você tem que ter tempo para isso. Eu vou colocar despertador para isso. Você pode fazer isso em família. Mas tem que ter o seu momento sozinho também. Tipo, eu e a Léo, a gente tem um hábito aqui em casa. A gente sempre ao fim do dia. Sempre que lembra, né? A gente se pergunta. Me diga três coisas boas que aconteceram hoje. A gente vai analisar o nosso dia e perceber que mesmo nos dias mais difíceis Deus fez coisas boas para nós. A gente vai ligar pelo menos três. Três coisas muito boas que Deus fez no nosso dia. E a gente percebe mesmo o dia muito triste que Deus fez coisas muito boas. E depois que você começa a contar três fica pouco, sabe? Muitas coisas boas acontecem até nos dias mais sombrios da nossa história. Porque o Senhor é um Deus abençoador. Então, é preciso que você separe um momento, sabe? Não deixa no flow, não deixa fluir não. Porque no dia que a sua cabeça estiver acelerada e cansada e a preguiça de reflexão te vencer você não vai fazer isso sozinho. Então, você tem que ter um hábito. Um hábito bom de auto-reflexão, de auto-análise. Separe um bom momento para isso. Uma outra coisa que você pode fazer é começar a ler. Ler mais coisas que te ajudam a fazer a auto-reflexão. A Bíblia, por exemplo, tem vários livros só de sabedoria. Essa carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, é uma carta maravilhosa. E aí você pode ler os conselhos de Paulo para essa igreja e parar e se perguntar como isso se aplica à minha história. Mas também tem outros livros que você pode ler, aluno da Bíblia, que vão fazer uma litro na casada, né? Você lê a Bíblia com outros livros que vão te ajudar na auto-reflexão. Por exemplo, livros de biografia são muito bons. Você lê a história de pessoas que venceram, que você admira. E você se analisa por elas também. Será que a minha história tem essas características? Não é imitar a vida de outra pessoa. Eu imito a vida de Cristo, primordialmente. Mas eu posso me inspirar com a vida de outras pessoas. Como essas pessoas conquistam, o que elas conquistam, enfim. Existem várias formas de leitura, tipos de literatura, que podem te ajudar na auto-reflexão. Por exemplo, eu gosto de ler crônicas. Eu leio muito as crônicas do Rubem Braga. Eu tento ler, pelo menos, uma por dia. O jeito que ele descreve a vida é tão bonito, eu acho tão maravilhoso. Como ele dá atenção, por exemplo, numa feira, o brilho, a cor das bananas, como as pessoas carregam as frutas. E eu me pergunto, cara, por que eu já perdi um canto? Quando vou na feira, não consigo ver tudo isso. Ou seja, eu leio e reflito, leio e reflito. Então, boas leituras. E primordialmente, a palavra constante, cotidiana, diária. Vai te ajudar na auto-reflexão. E sobre Bíblia, aí tem uma nota de rodapé especial para você. Você precisa ler a Bíblia o tempo todo, o dia todo, sempre que puder. E aí eu tenho vários mecanismos. Então, eu comprei um livro de Saunos, uma tradução muito bonita, que a Pausa publicou, bem pequenininha, que cada no bolso. Aí eu ando com isso por aí. Dentro de casa, eu abro, não estou valendo a casa, paro, abro, leio, um, três, fecho, coloco no bolso de novo. Vou andar por aí, fazer alguma visita postural, fazer alguma coisa, eu levo. Estou parado no caixa do supermercado, não tem o que fazer, você fica ali. Em vez de memorar, eu arranco os Saunos e vou ler. Então, ler o tempo todo. E Bíblia é assim. É muito gostoso ler. Só que às vezes a nossa mente fica emboltada, e não tem prazer mais em ler a Bíblia. Aí, como é que você vence isso? A Bíblia, você adquire prazer lendo. Então, leia até ter mais prazer de ler. Tá bom? Tá sem vontade de ler a Bíblia? Lê até ter mais vontade. Mas aí, uma excelente dica que eu proposto pra você, faça das leituras momentos de reflexão profunda da sua história, da sua vida, pra que você tenha prudência. Tá bom? Uma reflexão profunda com certeza é devedora da memória. Você precisa olhar pro seu passado pra poder se investigar. Não é possível fazer uma alta análise sem um bom uso da memória. E aqui, quem fala pra ser um desmemoriado? Não lembra de muitas coisas, números, nome das pessoas, esqueço tarefas, mas não é isso. É a capacidade de olhar pra sua trajetória, o que você viveu até aqui, e fazer uma interpretação disso. A luz é o evangelho de Jesus. Quem foi você até aqui? Você não precisa repetir os mesmos erros. Ele diz assim, ah, eu sou assim mesmo, impossível. Não. Você decidiu ser assim. Você escolheu responder as ações da vida, as questões da sua história, desta maneira. Mas você pode lutar contra isso. Você pode buscar em Deus ser diferente. Então, você precisa fazer um bom uso da memória. Ou seja, uma boa interpretação do que você foi até aqui, julgar isso, a ausência da escritura e resolver ser diferente. Isso sim é prudência. Isso sim é auto-reflexão. Sabe? Você dá uma frase aqui de um cara, que eu admiro o último, que é José Maria Escrivá. Diz assim, prudente não é quem nunca se engana, mas quem não sabe retificar seus erros. Mas é isso. Isso é muito importante. Porque ser prudente não é nunca errar. Nós somos humanos, cheios de pecado. Então, é ser capaz de fazer uma reflexão profunda. dos seus erros se arrepender, pedir perdão a Deus e aqui em dia de direito receber esse perdão e seguir em frente. Então, é isso. O primeiro passo para você ser prudente, segundo o Paulo nos aconselha, é aprender a fazer uma profunda reflexão. O segundo passo da prudência que eu quero apresentar, primeiro lembrando, fazer uma boa reflexão sobre a sua vida. e o segundo é fazer um juízo, um julgamento, julgar a si mesmo. Então, depois de se analisar, você vai se julgar. Olha só o que Paulo diz para os romanos. Diz assim, carta de Paulo aos romanos, capítulo 12, versículo 2. Vocês precisam discernir qual é a boa vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Ou seja, aprender a discernir aqui é adquirir a capacidade de julgar bem as coisas. E aqui, é um julgamento, uma avaliação moral. Ou seja, ser capaz de dizer aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Sabe, eu decidi para você a parte da Escritura, a parte de quem Jesus foi, imitando quem Cristo é, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Um cristão sabe dizer aquilo que não é apropriado para ele e também na história dele. ele olha para si e fala isso aqui que eu carrego não é bom. Só a prudência quando você é capaz de fazer isso. Ser um bom juiz de si mesmo e das situações que te cercam para que você possa tomar boas decisões. E ao acordar todos os dias e programar o seu dia, saber escolher camisos que são bons. Você não vai como tivesse com olhos vendados para a moralidade e vai seguindo sem julgamento, escolhendo aquilo que os seus apetites escolhem por você. Não. você decide participar de coisas boas. Se arrepende, se tristece quando o mal vence. Então, é preciso ter clareza acerca do que é bom e aquilo do que é mal. Sabe? E o Espírito Santo vai te iluminar. E a Bíblia tem vários conselhos. Nessa carta aos Efésios, Paulo fala sobre as formicações, que são as relações sexuais antes do casamento, as permeadas de paixões, sabe? As decisões de ficar embriagado, ir para uma festa e chapar o coco. Isso, com certeza, é ruim. Sabe, gente, que assim, ele entra no carro, dá no trânsito, ele fica tomado de ira. É óbvio que isso é uma péssima decisão. A mesquinharia, a mesquinharia que a gente não é capaz de doar para as pessoas. Coloca no seu programação diária o exercício virtuoso da doação. Se doar para os outros. Quer ver uma coisa? E aqui não é só dinheiro, não. É doar o ouvido, o tempo. Por exemplo, você quer adquirir uma outra virtude. Aqui para um outro dia, mas uma pequena dica aqui para você já. A virtude da paciência, eu queria dar uma dica para você. Passe tempo ouvindo pessoas que você considera chatas. Tente aprender com elas. Ouça pessoas que são amorosas, lenta no falar, que a mente é um pouco desorganizada. Faça o esforço de um ouvido caridoso, verdadeiro, de tentar decifrar o que essa pessoa diz. Você não vai aprender nada. Tu vai crescer com isso. E essa pessoa vai se sentir amada, ouvida. É assim que se adquire com a ciência. Sabe? Então você precisa aprender a fazer juízo de valor. Para que você faça boas escolhas como essa. Ouvir pessoas. Sabe? E rejeitar aquilo que é mal. E a Bíblia, do começo ao fim, dá dicas muito claras, coisas muito claras, acerca do que você não deveria fazer, com quem você não deveria andar. Tem certo tipo de jeito que não vale a pena caminhar. Há certos tipos de circos, de pessoas que não te aproximam de Deus, te afastam. Aí você alimenta a doce ilusão de que está fazendo diferença lá. Mas sempre que você vai para esses lugares, você volta pior do que foi. Você volta mais concernente à estrutura de vida permeada com pecados. Você não deveria passar para esses espaços. Deveria se recolher. Sabe? Deveria ficar quieto. Escolha o caminho da solitude em Deus. É melhor do que ir para um lugar onde você vai passar de conversas que não convêm para um cristão. Então deveria passar para a tua vida de santidade. E recolher-se. Procure estar com pessoas que acrescentam na sua história onde você possa somar. Eles somam na sua vida. Isso sim é escolha prudente. Seja prudente. Porque esse é um conselho do Senhor para nós como igreja. Então é isso. Fazer um bom juízo de valor. E o que mais? Captar o bom equilíbrio do fazer o bem. Porque às vezes que é o que fazer o bem você peca por excesso. Ou por falta ou por excesso. Sabe? Por exemplo é bom estar com os amigos. Essa é uma boa coisa. Mas sabe quando a conversa desanda? Sabe? E aí você fica compactuando com conversas que não conviz com a tua fé pela amizade? Não. Aí você tem que cessar e cortar. Não é prudente ter qualquer tipo de conversa. E aí você vai lá e tesoura. Olha, eu não falo desse assunto muito menos dessa maneira. Não é assim que as coisas funcionam. E aí você vai poder captar o equilíbrio do bem fazer das coisas. Sabe? Por exemplo, é bom que você doe, se doe, mas não a ponto de se estragar. Sabe? Você tem que, por exemplo, você quer dar uma oferta para alguém. Mas você não pode usar o dinheiro para dar uma conta do compromisso que você tem com a sua família para tentar ver o seu só uma outra casa. Não. Aí você está sendo prudente. Em vez de resolver o mal, você está criando dois. Sabe? Então você tem que saber a medida é certa. Equilíbrio do bom exercício das coisas para que você pratique o bem com honestidade, com verdade, com serenidade, com pureza. Para que você não alimente outros vícios tentando adquirir virtudes com a virtude da prudência. Tá bom? Um outro passo no caminho do bom julgamento, do bom juízo para que você seja prudente é a capacidade de elaborar as prioridades, identificar as prioridades, identificar-se a elas. Porque há muitas coisas boas para fazer, mas cada coisa ao seu tempo. A pessoa prudente sabe elencar prioridades. Sabe? Quer ver? Eu vou te dizer uma coisa aqui. Como é que eu organizo as prioridades, por exemplo? A minha prioridade na vida é ser um bom filho de Deus. Eu fui adotado por um Deus bondoso, eu estava perdido por um dos meus pecados, minhas paixões e eu fui adotado por uma família maravilhosa chamada Trindade Santa. Eu faço parte, agora eu estou em Deus, que é aquilo que criou todas as coisas. Tudo que existe é a sociedade depois de Deus maravilhoso. Ou seja, eu quero me dedicar a essa adoção no qual eu recebi. Agora, existem formas de viver isso. Na prática, primeiro eu quero ser um bom marido. Eu dedico o meu tempo à minha esposa. Outras coisas não devem entrar na minha prioridade. Agora, ser um bom marido, também implica outras coisas, que é ser um bom pastor, ser um homem da igreja. Se eu ficar o dia inteiro, o dia da minha esposa, começar a faltar culto, faltar idade da igreja, para ficar em torno da minha família, eu vou dar um péssimo exemplo. Os bons homens saem de casa para trabalhar. Claro, aqueles que têm home office, eles saem num certo momento de convívio para concentrar-se no trabalho. Tudo tende aqui, não quer sair para trabalhar. É sair de outras tarefas para dedicar o serviço e também para a fé. Tem hora que você fala assim, não, não me perturbe. Agora, o meu momento com Deus para me dedicar aos meus irmãos. Isso agrega valor para as pessoas para que elas possam crescer em Deus, exercer suas prioridades, enfim, é isso. Sabe? E depois, meus bons amigos. Sabe? Então, já os meus amigos, como eu sou pastor, eles são os amigos da igreja, de outros lugares, também por causa da pintura e outras coisas, mas a maior parte deles está em torno da igreja. Mas tudo isso tem uma ordem de prioridades. Sabe? Então, se alguém me faz um convite hoje para ir para qualquer lugar do mundo, mesmo que seja maravilhoso, mas que vai desordenizar essas minhas prioridades, eu sei com clareza dizer não, eu não posso. Quer ver um exemplo? Você tem o objetivo na vida de construir um avião e alguém te dá um motor gigante de navio que é novo, é lindo, de outra geração. Eu perguntaria assim, eu posso vender para comprar um motor de avião? A pessoa diz não. Ah, então eu não quero. Ah, mas vale muita grana, mas não me interessa. Eu sei o que eu quero chegar, eu tenho propósito para a vida. Sabe? Eu tenho prioridades e se eu obedecer as minhas prioridades, então isso vai te ajudar a ter um bom julgamento sobre o que fazer e o que não fazer. Uma característica desse bom julgamento também é saber o que, quando, como, onde. ou seja, estabelecer bem uns meios para se chegar lá. Olha, os cristãos, eles têm uma finalidade, um propósito, que é chegar em Deus. Nós saímos de Deus como Deus criador, foram todas as coisas e retornamos para Deus. Ou seja, nossa vida é para o louvor a Deus. Nosso casamento, amizade, tudo vem de Deus e retorna para Deus. É lá em Deus que nossos olhos estão fixos. Mas o caminho e o processo e o meio também tem valor. Por exemplo, o Senhor poderia ter nos perdoado de inúmeras maneiras. A trindade escolheu a cruz para revelar a nós alguma coisa. Um gesto de amor sublime por meio do sacrifício. Os métodos de Deus são importantes. Então, os nossos métodos também têm que ser avaliados, serem julgados. É preciso ter um bom juízo acerca do meio, do quando, onde, a forma das coisas, como elas acontecem. Isso também é um caminho da prudência. Gente, isso é espiritualidade. Toda nossa vida é permeada pelo crivo, do olhar do Senhor e do cheiro do Senhor nas nações. Os raços da trindade têm que permear a nossa existência. Então, nós somos espirituais por origem, por meio e por finalidade também. Então, saiba escolher aonde chegar, mas também como, com quem, quando, a forma de se chegar. Tá bom? E é isso. O sincero ciclo aqui vai entender sobre o bom julgamento, para que você possa ser uma pessoa prudente. Olha, irmãos, então a gente já viu que o caminho da prudência primeiro é fazer uma boa reflexão, depois um bom julgamento. E agora chega a última parte, que é tomar decisão. É preciso tomar decisões na vida e tomar boas decisões. Então, você não só fica refletindo para sempre e nem julgando as coisas para sempre. Chegando, você precisa executar essas coisas. Quer ver? São Tomás de Aquino dizia que as virtudes elas serviam para quê? Para transformar o conhecimento verdadeiro em decisões prudentes. Olha que coisa maravilhosa. Tem outro irmão que eu gosto muito chamado Padre Falso que diz uma coisa, que o homem prudente ele é lento na reflexão, ele faz reflexões morosas, tranquilas, perenes, bem apuradas, mas para quê? Para que ele tenha uma rápida execução. Porque chegou a hora você precisa executar as coisas. Sabe? Você precisa ser uma pessoa de execução. As pessoas prudentes, tem gente que tem imagens que são pessoas sempre deitadas na rede pensando sobre a vida. Não. Essa hora é boa, mas você tem que levantar, sair de casa, sair do quarto, levantar da cama para executar bons projetos. Uma pessoa prudente, ela sempre está embrenhada na vida, gastando seu esforço, seu suor, toda a sua virtude em bons projetos. Eles têm as mãos cheias de frutos para oferecer a Deus. Sabe? Não para serem salvos, mas porque foram salvos. Eles estão empenhados na boa obra. O Senhor é Deus que trabalha e chama os seus filhos a trabalhar também na obra evangelizadora, na obra da caridade, do amor, no exercício da piedade. Sabe? Então eles estão sempre executando boas coisas. Tendo feito uma boa reflexão anterior, bom julgar a vida acerca das coisas, sabe? Agora ele está se gastando em plena execução desse grande projeto. Ele se gasta nisso. Uma vida boa é uma vida que você pode se cansar para descansar de novo, que é o momento do sábado, mas tem que se cansar para ver um sábado. É preciso haver um tipo de trabalho para que você possa descansar. O contrário disso é um vício chamado preguiça. O preguiçoso é aquele que descansa de coisa alguma. Ele descansa sem ter que se cansar de nada. Ele só pensa mesmo em ficar em pleno repouso. Não. A pessoa prudente está em plena execução de boas obras do qual o Espírito vai lhe incubir na vida. Tá bom? Para que você possa ser uma pessoa de decisão, você precisa vencer um comodismo. sabe? Algumas pessoas escolhem sempre o caminho que é mais cômodo, inclusive da inação. Da inação, ficar inativo, na inércia. É preciso vencer a inércia. Isso é uma pessoa de propósito, decisão, para que você possa executar boas tarefas. Tem gente que tem medo de que as coisas não dê certo. Por isso, ele não se embrenha em nada. Ele até se torna um bom crítico de tudo que todo mundo faz, mas ele não se gasta em nada. É preciso vencer isso. É preciso vencer esse medo, porque o medo não é um bom caminho para esse exercício das virtudes e da santidade de Deus. O medo não é um bom motor para a ação virtuosa, mas a coragem, a coragem que é fruto da prudência, a coragem que é fruto de uma reflexão, de um bom julgamento. Agora, você sabe o que fazer. Então, você precisa ir lá e fazer alguma coisa. Sabe? É preciso acreditar em Deus, acreditar nos julgamentos, no poder do Espírito Santo, e ir lá e empregar toda essa sabedoria, conhecimento e alguma coisa concreta. Existe um inimigo sutil da decisão que vai te fazer só a pessoa prudente, que é a cautela medrosa. Sabe? A pessoa, ela se disfarça de cautelosa. Ah, não vou começar nada não, porque eu não sei se há, no fundo. Sabe sim. Sabe? Essa cautela medrosa é uma coisa do Satanás mesmo, para te impedir de fazer coisas boas. Sabe? Ninguém precisa de tomar muitas, inúmeras decisões, para começar a fazer uma coisa como limpar o ambiente onde você está, pedir perdão para as pessoas. Tem gente que fica na cautela medrosa. Sabe, eu tenho que pedir perdão mesmo? Sabe, vai dar certo? Pode ser que isso complique quando eu for pedir perdão a essa pessoa. Sabe? Abandone isso. Você é uma pessoa de decisão comece hoje ainda a executar as coisas que você já planejou junto com Deus. Se você já fez um bom julgamento, sabe? Já fez uma profunda reflexão. Então agora chegou a hora da ação. Você precisa começar a fazer alguma coisa. E por fim, para que você tome sábias decisões, você tem que levar em consideração o custo disso, que é o custo da perseverança. Agora, a vez que decidiu se lançar no projeto, não o abandone. permaneça. Sabe? A prudência, ela é permeada de perseverança. Os filhos de Deus não abandonam projetos. Nós não somos abandonadores de projetos. Nós somos perseverantes. E mesmo que você esteja cavando um buraco contra uma rocha, uma pedra, nós não vamos desistir. Vai dar muito mais trabalho que abrir uma pedra para edificar uma fundação. Mas nós vamos fazer isso. Nem que demore o tempo que precisar. Nós não arregamos. Nós não vamos embora. Nós não abandonamos projetos difíceis. Nós abandonamos projetos tonos. Isso sim é um caminho inverso à prudência. Permanecer em decisões erradas. Sabe? É isso. Tem gente que escolhe caminhos de morte por orgulho. Não quer fazer a curva. A convenção. Sabe? Agora, projetos bons do qual Deus te vocacionou, te direcionou, se a gente tem o que é aquilo que vai fazer. Ah, ficou difícil. Acho que eu vou parar. Esse é o único problema. Tem gente que se embrenhe coisas boas, mas o cansaço dos dias, vai deixar a pessoa amorosa até que ela abandone isso. Esse não é o caminho das pessoas prudentes. Não é o caminho de gente capaz de honrar o nome do Senhor Jesus. Você precisa permanecer nas decisões que você tomou. Tá bom? Não volte atrás. Quando você é cansado, peça força a Deus. Peça mais sabedoria a Deus. Sabe? Peça que o Senhor envie pessoas para te ajudarem a caminhar. mas os projetos de Deus eles vão se cumprir porque Deus é eterno, é sábio e tem poder para isso que é que você participe. Os projetos dos quais você se embrenha na vida são que você possa participar da obra de Deus no mundo. Sabe? Esse meio de mosaico maravilhoso que Deus está construindo através de suas ações também. Então, permaneça, decida. Então, faça isso. Você precisa refletir, julgar e decidir. Esses são os três passos que eu apresento hoje para vocês da prudência e que o Senhor te faça uma pessoa prudente. Nós precisamos disso. A sociedade precisa disso. Essa igreja precisa disso. Eu preciso que você seja uma pessoa prudente. Nós precisamos contar essa igreja de lideranças que sejam prudentes. Eu preciso ser prudente. Então, vamos orar porque mais do que só atender esses carinhos aqui, esses três passos que eu dei, nós vamos ser iluminados pelo Espírito Santo para que essa virtude santa seja florida e floresça seja cultivada em nós por meio do poder do Espírito Santo. Então, ore comigo agora para você poder colocar a mão no seu coração e diga assim, eu quero ser uma pessoa prudente. Quero me avaliar melhor. Eu quero ser uma pessoa prudente. Então, ore comigo. Deus me abençoe, me guarde, me encha de prudência, me ajude a fazer reflexões profundas, me dê mecanismos para isso. Senhor Jesus, me ajuda, Pai, a fazer bons julgamentos para que eu saiba o que é certo e o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que está de acordo com o teu padrão que não dá, o que não está, para que eu possa fazer boas decisões, Pai. E que, ao invés decidido as coisas, eu não retroceda, que eu siga em frente, para que eu possa não ser um tomo, um mécio, como o Paulo disse para a Igreja em Éxodo, mas sejamos sábios por meio da prudência. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. 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 Tchau.